Essa é uma tier list das skins lunares exclusivas do Wild Rift, então não deixe de me seguir, curtir e deixar aqui nos comentários qual linha do Wild Rift vocês querem que eu faça uma tier list. Se esse vídeo der certo, voltarei com mais tier list exclusivas. A gente obrigatoriamente vai ter que ter a melhor e a pior skin da linha, beleza? Queria lembrar vocês que a gente faz parte agora da academia de Piltover, que é uma academia de criadores de League of Legends. Isso pra mim é um reconhecimento do meu trabalho e do amor que vocês me passam e que eu passo pra vocês. É como se fosse uma troca. Tô tentando criar conteúdos pro Wild Rift e vamos ver o que é que vai dar, beleza? Vamos começar meus labezinhos. Eu não vou fazer double bíceps porque eu emagreci 3kg que eu estava dodô. A gente começa já com a bomba, com a pior skin da linha que é a Kai'Sa. Eu não sei o que a Riot estava pensando quando lançou isso aqui porque é tudo muito incompleto. Na verdade parece até amador porque tipo, as habilidades não tem, é só um dourado. Na verdade é um amarelo que até se mistura um pouco com o mapa. Ela não cativa, os canhões nas costas estão muito simples. Porque assim, a Riot quando quer lançar uma skin, ela lança uma skin querendo que você compre outra. Então ela esquece completamente dessa skin, bota o mínimo possível porque ela sabe que vai vender. E assim, a Kai'Sa é um campeão carro-chefe. É um campeão de entrada, tipo Yasuo, Alux. Então a Riot sabe que qualquer coisa aqui vai vender. E eles fizeram isso aqui. Mas véi, nada aqui é marcante. Tá tudo simples beirando o esquecível. Beirando o... Era melhor nem ter feito. Pior skin da linha. E agora começa o que eu falei, a Kai'Sa Special Edition. Que tá simplesmente maravilhosa. Que completa todos os pontos que a Kai'Sa normal não tem. Eu quero começar falando do canhão nas costas. Que você vê que tem um tom de Jade, que é um tom verde. E tem duas garras de dragão aqui. O que ajuda mais na imersão da temática. Já que é o ano novo do dragão. Então, na perna também a gente vê um desenhadinho assim. Eles fizeram uns retoques. A mudança principal tá aqui. Nas habilidades, eles completam tudo que tava faltando. Eles colocam mais ornamentos. Eles colocam mais visualmente... Eu vou usar o termo aprimoramento visual, mas não é isso não. Aqui é muito mais bem feito. E também mais caro e mais difícil de conseguir. Mas o resultado eu gosto bastante. E acho ótimo. O Aurelion Sol é incrível. Primeiro que eles representam aqui toda a grandeza do boneco. O fato de ele carregar o templo nas costas dele. No lugar das escamas. Véi, isso aqui é arte. Tá ligado? Isso aqui é o que eu quero ver num campeão. É você pegar a complexidade dele. Você pegar o que ele representa. E você demonstrar isso na skin. Porque eu olho o Aurelion Sol aqui. Eu falo assim... Véi, isso aqui é uma coisa muito grande. Isso aqui é uma coisa muito incrível. Tá dando umas distorções na câmera, mas enfim. E... Os efeitos são em dourado também. O único ponto que eu queria mudar aqui era a Ultimate. Que eu acho que a Ultimate devia ser mais cinematográfica. Quando caísse... Porque tem as duas Ultimate. Tem a normal e tem os céus caem. Que é quando espalha. Quando viessem os céus, eu queria uma poeira de nuvem assim. Abrindo, tá ligado? Mas o resultado de tudo isso aqui é incrível. Perfeito. E naturalmente que é a melhor skin da linha é a Morgana. A Wright acertou aqui. Vamos pro ponto que eu gosto. Primeiro que esse dragão aqui no pescoço tá maravilhoso. Isso é um pet dela, tá ligado? Como se ela mandasse em todos os dragões. Eu gosto do quê? Tem uma animaçãozinha de um dragão. Que eu fico até com inveja. Que eu falei, porra, se isso fosse no PC ia ser massa também. A Ultimate tá incrível. Porque ela sobe. A Ultimate dela, ela já voa. E como tem essa história dela ser uma imperatriz que vive nos céus. Combina mais. Lhe ajuda a submergir. A submergir não, é imergir. Ou é submergir? Quando desce é o quê? É submergir, né? Na temática, você mergulha mais na história que tá contada. Mas eu acho que a skin precisa de um pouquinho de aprimoramento visual. O W me agrada bastante também. Que fica parecendo que tá pegando fogo. E o Recall eu gosto bastante. Principalmente aquela animaçãozinha de entrada. Mas a skin é incrível. E eu achei uma escolha assertiva da boneca. Melhor skin da linha. O Nassus, ele já tinha no computador. Então só foi uma questão de portabilidade. É perfeito também. Eu gosto desse visual. Eu gosto, na verdade, de tudo aqui. Porque o Nassus, ele é essencialmente de churima. E é baseado no Egito, na areia. Então como levar isso pra... Como orientalizar uma cultura, no caso, especificamente na China? Tá entendendo? E ainda tem uma pegada grega aqui. Então ficou uma mistura de tudo ao mesmo tempo. E que ficou muito bom. Eu só colocaria um pouco mais de impacto visual no Q dele. Porque eu queria que ele desse o Q e as nuvens. Tá ligado? Na animação dele, ele até meio que abre o céu. Quando ele bate. E eu queria ver isso aqui nas habilidades. O Ultimate é incrível. Porque ele vive um super saiyajin. Foda-se. Tá do caralho. E gosto do produto. Por último, o Pantheon. Que é perfeito também. Eu sempre falo que o Pantheon, ele é um campeão. Vou usar o mesmo termo. Cinematográfico. Porque ele tem aquela entrada triunfal. Você luta. Abre a câmera. Você sobe. Desce. Todo mundo sabe que o Pantheon tá chegando. É uma daquelas Ultimates que você fala. Isso aqui é o Pantheon. Tá entendendo? E tudo aqui tá bem representado no modelo. Porque aqui tá bastante grego. O modelo. A cor pálida da pele dele. Lembra até gesso. Que me agrada muito. O escudo. O rosto. Eu adoro quando coloco rostos. É um dragão. Colocam cabeças no escudo. Porque me lembra muito os Mirmidões. Que foi um povo tessálico. Eles lutaram ao lado de Aquiles. Na guerra. E eles colocavam no escudo dele. Rostos. Pra quando você visse de longe. Você vê um monte de rosto. Tá ligado? Isso, querendo ou não. Dá aquele porra na guerra. E tá tudo muito bem representado aqui. Eles simplesmente descem dos céus. Toda a grandeza do Pantheon. Tá impressa. Nisso aqui. E aí o que é que vocês acharam do vídeo? Curtiram? Fui direitinho, né? Falei direitinho tudo o que eu tava pensando. Acho que não deixei nenhuma aba aberta. E... Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Beijo. Tchau, tchau.